Música Oi, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui em Paris, dessa vez em Montmartre, acho que um dos meus bairros preferidos. Música Música Por ser o bairro mais alto de Paris, que fica aqui no 18º Ronseman, é normal que a gente perca o fôlego quando subir aqui, não só pela vista que é incrível e ver Paris assim de cima é sempre mágico, mas também porque são muitos degraus, mas muitos, então é um ótimo exercício para começar o dia em um dos seus dias turistas por aqui. Dá para ver todos os lugares possíveis, não dá para ver a torre aqui de cima dessa vista, mas dá para ver Notre-Dame, dá para ver o Panteon, é lindo, é lindo. Agora falando um pouquinho da Sacré-Có, Sacré-Có significa Sagrado Coração, então é a Basílica do Sagrado Coração, ela tem esse estilo bizantino e foi toda feita em pedra travertino, que é essa pedra aqui branquinha, que dá esse aspecto lindo, que parece que a igreja foi feita de, sei lá, areia, é linda, 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 linda. Não paga para entrar, mas se você quiser subir até o topo eu acho que são 7 euros. A Basílica foi construída entre 1875 e 1914, então ela não é tão antiga assim, mas não é por isso que deixa de ser linda, né? Uma curiosidade, a Igreja Sacré-Có é o segundo monumento mais visitado de Paris, perdendo apenas para a Torre Eiffel. E uma dica, venha cedo, agora é 9 horas da manhã, a gente chega aqui às 9, chegando entre 8 e meia e 9 horas você ainda vai ter a igreja toda para você sem filas e melhor, vai poder visitar o domo sem filas. As filas aqui ficam imensas depois pelas 11 horas meio-dia. A gente pagou 7 euros cada uma. Olha, eles não aceitam moeda pequena, tá? Porque a gente ia dar umas moedas de 5 centavos de euro para esvaziar as moedas. A gente falou, não, não pode. Para mim tudo é dinheiro, mas tudo bem. Só que são 300 degraus para subir até o domo. Então eu vou poupar meu fôlego e vou subir. E esse está da Caracol, ou seja, não tem como parar. Subimos. Meu Deus, cansei. Infelizmente não tem elevador para cadeirante ou pessoas muito idosas. Então eu indico que você tenha fôlego mesmo. É tudo bem pequeno. Se você for meio claustrofólico talvez não role, porque é escuro, pequeno. Escada Caracol. Agora eu vou me recompor com essa vista aqui. Se eu puder te dar uma dica de 3 lugares para você ver Paris do alto, seria a Torre Eiffel, do alto da Torre Eiffel, do alto do Arco do Triunfo e do alto de Sacré-Có. Porque é lindo. Dá para ver a torre, dá para ver uma pontinha do Arco, dá para ver Notre-Dame. Dá para ver a cidade inteira basicamente. Ainda mais que o domo é quase 360, então você tem uma vista da cidade inteira. Música 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 Pertinho da Sacré-Córea, andando um pouquinho mais entre as ruas de Montmartre, você encontra a Praça do Teatre. Ou do Teatro, não sei. Essa praça foi entregue ao público em 1635 e ficou muito conhecida por ser a praça onde pintores super famosos da época se encontravam. Picasso morou nas Redondezas e o Museu de Salvador Dali também fica aqui pertinho. É um lugar incrível para você simplesmente parar e observar os pintores fazendo as suas telas num dia comum em Paris. Música Música O legal de Montmartre e Bru, essa eu quero passar bola para você. É ficar andando pelas ruazinhas, não é? É lindo demais, lindo. Dá vontade de andar por tudo, sentar em cada restaurante, cada barzinho. Parece que a gente está no começo do século 20, século 19, assim. É tudo tão bonitinho. Os artistas nas ruas, as pessoas calmas, as ruas de pedrinhas ainda. Parece que você nem está numa Paris agitadíssima, né? Não, o pessoal trabalhando, os artistas lá pintando, bem de boa, bem tranquilo, a vida passando. É uma delícia. É muito gostoso. Música 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 E agora a gente está no Museu de Montmartre, que é um museu que conta a história dessa região. E melhor ainda, é um apartamento onde antigamente moravam alguns pintores da época, ali pelo século 19 e século 20. Então a gente conhecia um ateliê de verdade, de uma pintora. A gente pôde ver o quarto do filho dela, a sala. E aqui fora tem os jardins de Renoir, que foi um pintor francês impressionista renomadíssimo, incrível. Que a gente já viu alguns quadros deles em outros museus, como por exemplo no Dorcet. E eu fiquei muito surpresa, eu descobri que um dos quadros deles foi pintado aqui. Esse lugar aqui foi o ateliê dele durante dois anos. Então né, estou muito feliz de estar no mesmo lugar que Renoir já esteve. Música 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 Olha só que especial esse lugar. Esse quadro de Renoir foi pintado nesse jardim. Nesse balanço. Música O museu é aberto todos os dias, das 10 da manhã e 7 da noite e custa 12 euros. Música Além do museu do Montmartre, que fica lá o ateliê, daí tem os jardins que são muito bonitos. E também essa outra parte aqui do museu, que está inclusa no seu ticket. E que aí conta a história dos cabarés, desde o primeiro cabaré de Paris, o segundo, o terceiro. Fala sobre a história né, porque que eles criaram os cabarés aqui em Montmartre. Bem legal. O museu é muito legal, vale muito a pena. A gente amou. E agora a gente vai continuar dando uma volta por esse bairro tão fofo, tão lindo. Como eu disse, é o bairro mais alto da cidade. E era aqui que as pessoas fabricavam vinho no século 19. Porque acho que, não sei, o solo daqui era melhor, o clima, enfim. A região era muito propícia para as vinícolas. E aí com o passar do tempo elas foram fechando por conta da industrialização. E os moinhos né, tipo que nem o Moulin Rouge e tal. Eles na verdade eram utilizados para a fabricação de vários produtos aqui da região. E utilizavam o moinho né, o vento para ajudar. Depois eles começaram a demolir os moinhos. E ficou apenas o Moulin Rouge e o outro Moulin de la Galette. Que a gente vai lá ver agora. E esse atrás de mim, cheio de turistas. É o Moulin de la Galette. Moulin de la Galette. Que hoje funciona como restaurante. Mas na época era um dos moinhos que funcionava aqui em Montmartre. E ele ficou muito famoso porque aparece uma das pinturas de Van Gogh. Que morava há cinco minutos andando daqui. Montmartre foi inspiração para muitas obras de muitos artistas. Incluindo o Van Gogh que morou aqui por um tempo. E então pintou esse moinho em seus quadros. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é o quadro de Van Gogh. Da Moulin de la Galette. E a cinco minutos do Moulin de la Galette. Como foi para vocês que foi inspiração para uma das obras de Van Gogh. Nessa porta azul morou Van Gogh durante alguns anos. Que demais, né? Não dá para entrar. Só tem uma plaquinha ali mesmo falando sobre que foi um lugar onde Van Gogh morou. Mas é muito legal. Se você estiver pelo bairro passar aqui na frente e tirar uma foto. E os lugares imperdíveis aqui em Paris não param. A gente acabou de passar pelo café do Moulin. Que é o café de dois moinhos de Amélie Poulin. Eu entrei em 2015. Na época não era vegana. Então eu consegui comer o creme brulee. Mas atualmente não tem nada vegano. E o preço é um pouco salgado. Mas outro lugar que você pode passar na frente rapidinho. É o Moulin Rouge. Esse cabaré que ficou tão conhecido. Que tem filmes inspirados nele. Que era Paris no final do século 19 e começo do século 20. Vale a pena vir aqui dar uma olhadinha. Dá para visitar a noite. Dá para assistir um show. Mas em média custa 100 euros. A gente não vai. A gente acabou de ir no Pink Mama. Que era um lugar que eu tinha colocado nosso roteiro para ir. Que é um restaurante italiano incrível. Né Bru? É lindo. Maravilhoso. Super bem servido. Eu gosto muito disso. A gente pegou uma pizza. É. A gente pegou uma pizza para nós duas. Pedimos para tirar o queijo. Infelizmente eles não tem opção vegana no cardápio. Mas tem como transformar as opções vegetarianas em veganas. E o sol vem e vai. Aham. Só que o dia está lindo. Então foi bem gostoso. A pizza deu 12 ou 13 euros. E uma taça de vinho mais ou menos 5 euros. Vale a pena para ter uma experiência assim gostosa de almoço. Já estava cansada de ficar comendo salada de supermercado. E aí. E aí. E aí. Mais um museu gratuito em Paris para você visitar. Esse aqui também em Montmartre. É o Museu da Vida Romântica. E é mais uma dessas casas de artistas e pessoas que moravam no século 19 aqui em Paris. E aí quando faleceram deixaram seus bens e tudo mais para a cidade. Para que se tornasse um museu. Então você vê muito da bombilha, de peças de obras de arte que eles tinham, esculturas e tal. E é louco pensar que tipo... A decoração deles era obra prima né. A decoração de hoje da gente é o que? Imaginário? É... É coisa da Tockstock? Eu queria muito ter uma casinha igual daquela ali. Ah. E é bem lindo porque fora tem um... Tipo um café com uma estufa. E a galera estava ali tomando brunch e tal. Se você não tem nenhuma restrição alimentar talvez seja um bom lugar para você vir espalhecer um pouquinho e tomar um brunch. E a última parada em Montmartre é o Muro do Eu Te Amo ou Mour Je Te Amo. Que foi criado por Federic Baron. E olha que interessante. Ele era um artista que recebia muitos amigos em casa. Tinha vários vizinhos de todo lugar do mundo. E pediu para que cada um deles escrevesse Eu Te Amo na língua materna deles. E aí ele conseguiu reunir mais de mil vezes Eu Te Amo em 300 idiomas. E aí para passar isso tudo para esse muro aqui de azulejo de 40 metros quadrados. Ele pediu para alguns amigos artistas que mandavam bem na caligrafia escrever aqui com ele. E aí eles passaram horas escrevendo 300 vezes ou melhor mais de mil vezes em 300 idiomas a palavra ou melhor a frase. Eu Te Amo. Será que a gente encontra em português? Vamos lá ver. A gente tá achando que ele não tinha amigo brasileiro. Não. Tá difícil. Nem em português. Porque não tem. Te Amo em português. E aí. E aí. E aí, vamos lá. E aí. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí. depois de fazer o rolê lá em Montmartre a gente estava muito cansada e a gente foi dormir no hostel. Sim, a gente chegou nessa altura da vida em que a gente precisa de um break no meio do dia para descansar. E foi o que a gente fez, agora a gente se sente bem melhor. Minha garganta ainda está doendo um pouco, mas já estou um pouco melhor. O melhor de tudo é esse canal aqui que se chama San Martim, que foi criado por Napoleão, né, Bru? A Bru estava lendo antes sobre ele, eles abriram esse canal aqui, que é além do Senna, agora tem esse canal que cruza uma parte da cidade. 10 minutos andando do nosso hostel ali, o St. Christopher Inn, então é muito legal para fazer um passeio no final do dia e além disso também tem um parque aqui na frente, todo mundo está sentado no gramado, fazendo piquenique, é muito normal as pessoas comprarem vinho, irem para os parques, então isso é uma coisa bem pareciense para fazer, e é por isso que a gente também comprou o nosso jantar no mercado e vamos comer aqui na beira do canal. Uma coisa que você sempre tem que trazer é uma bolsinha de tecido assim, para não ficar pagando sacola nos mercados e também para economizar plástico. Temos o que? Chips, mas para quem está pensando, elas vão comer só industrializado? Não, meu querido, porque aqui ó, saladinha, salada vegana, tem hummus, tem lentilha, tem batata doce, cenoura, beterraba, brócolis, foi acho que 4 reais, 4 euros cada. Mais uma, esse chips foi 80 centavos, mais hummus, hummus, com aquela pastinha de grão de bico deliciosa foi 2 euros, e veja bem, com baby carrots, as cenourinhas babies, um suco de laranja, porque a beira, né, para a Michelle, básico. Como eu estou doente, eu não estou bebendo álcool, daí eu vou me empanturrar de vitamina C. E eu, uma mini garrafia de vinho, porque né gente, sabadou. Sabadou, e aqui ó, ele nos deu várias... Talheres de madeira, achei demais. Muito legal, ah, o próprio supermercado não está usando mais plástico. E esse vai ser o nosso jantar de hoje, baratinho e com essa vista. E esse foi mais um vlog aqui por Paris, eu espero que vocês estejam gostando de curtir essa cidade, tanto quanto a gente. Eu estou tentando mostrar uma Paris diferente, uma Paris fora do ponto turístico. Tem muita coisa de ponto turístico também, mas tem essas dicas mais locais que eu acho que é interessante. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!